Nuvem de poeira do deserto deixa Saara com céu laranja. Olha as autoridades emitindo alerta por conta disso. É piora do ar em uma das capitais mais famosas do mundo, Madrid. O fenômeno foi observado em diferentes regiões da Europa, mas principalmente no sul da Espanha. A nuvem teve origem no continente africano e acabou se deslocando depois de uma tempestade de areia. A poeira em si não é tóxica, mas pode agravar o estado de saúde de pessoas que já têm problemas respiratórios. É o caos no mundo, inclusive no clima mundial.